Lembra do Grande Reset? Tem tudo a ver com a Covid e uma possível guerra mundial? Tem muitas pessoas nesse planeta. Cara, não é que tem muitas pessoas nesse planeta, cara. Esquece isso aí, né? Porque teria muitas pessoas no planeta se os recursos naturais estivessem cada vez mais escassos, né? E o que acontece, na verdade, hoje dentro do planeta é que é o bem oposto disso, né? A cada dia se descobrem mais recursos naturais e a cada dia também as tecnologias evoluem, né? Lá atrás, eu não lembro o que foi, não lembro qual foi o filósofo, o escritor que escreveu e falou assim Pô, cara, até o ano 2000 todo mundo vai morrer de fome, né? Porque não vai ter como a gente ter tanta comida para sustentar 7 bilhões de pessoas, 6 bilhões de pessoas, 5 bilhões de pessoas, né? Só que esses caras não calcularam que num hectare de terra daria para plantar muito mais comida do que é plantado hoje Que as aves cresceriam muito mais, custando muito menos do que custavam há 50, 70 anos atrás Então, tipo, o pessoal não computou que iria evoluir, né? Iria evoluir não apenas a agricultura, mas a agropecuária e diversas outras paradas, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo que algumas pessoas falam Poxa, mas tem muita gente no planeta Terra Cara, eu acho que tem bastante gente no planeta Terra, mas Se a gente for analisar, eu acho que 60% do planeta Terra não é nem explorado, né? Não tem gente morando, não tem cidade, não tem nada Espaço tem Espaço tem, tecnologia tem, comida tem, né? O que eu vejo que essa parada do grande Reset, que a gente tanto escuta falar nesses últimos tempos Que é uma agenda, na verdade, que tem lá no site do World Economic Forum, né? Onde eles falam que você não vai ter nada, mas você vai ser feliz, né? Eu vejo que nada mais é do que esse tal do grande Reset, que o pessoal tanto fala Eu vejo que ele começou, entre aspas, como uma teoria da conspiração E acabou se tornando cada vez mais verdade, né? Tanto que o World Economic Forum até pautou isso, né? Vai ter um grande Reset e tudo mais Eu vejo que esse tal desse grande Reset, cara Ele vai ser uma desculpa muito conveniente Pra todos os estados e todos os países Que eles vêm destruindo a economia dos países com políticas inflacionárias, né? Com impressão de moeda Eles vêm, ah, vamos ajudar os pobres a ter uma casa E hoje a casa triplicou de preço por causa das facilidades Ah, vamos ajudar o pobre a ter um carro E o carro fica mais caro por causa da impressão de moeda, inflação Então, tipo assim, cara, eu vejo Eu não acredito que tenha uma instituição maligna Onde tem lá meia dúzia de famílias que dominam o mundo Que vão fazer o grande Reset Eu vejo que esse tal desse grande Reset Vai ser uma parada que, tipo Todos os países estão quebrando financeiramente, né? E com certeza eles vão resolver Eles vão resolver essa quebra financeira dos países Com roubo das propriedades privadas e tudo mais Roubar... Agora mesmo, né? Agora mesmo não Mas na metade ali do Covid Lá na Alemanha O governo tava imprimindo tanto dinheiro E dando tanto auxílio pra galera Que valia mais a pena o cara... Tipo assim, mesmo se a tua empresa abrisse Valia mais a pena você ficar em casa recebendo o auxílio do governo que trabalhando Você ganhava mais em casa E aí o governo da Alemanha falou assim Poxa, mas quando acabar esse Covid, galera A gente vai ter que ver o que a gente vai fazer A ideia deles, uma das ideias que foram pautadas Eu parei de acompanhar muita coisa lá da Alemanha Mas uma das ideias que foram pautadas era que O governo ajudou muito a população Quando precisava E eles iam fazer o que? Eles iam fazer uma hipoteca forçada na propriedade privada Na tua casa Então eu pensava que tu tem uma casa dessas E o governo pega e fala assim Ah, a partir de hoje 50% dessa tua casa vai ser do governo E tu tem 20 anos pra recomprar essa tua casa do governo Então é tipo uma hipoteca forçada Um imposto extra forçado dentro da população E isso estava sendo pautado pelos parasitas lá da Alemanha E aí muita gente fala assim Não, André, isso nunca ia acontecer Irmão, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial Depois da Segunda Guerra Mundial aconteceu isso na Alemanha Depois da Primeira Guerra aconteceu coisas desse tipo Então tipo assim Eu vejo que o grande reset Na verdade ao meu ver vai ser tipo A grande desculpa Pra todos os países falarem Galera, do jeito que tá não vai dar mais Do jeito que tá não dá mais Imagina um deputado ganhando só 38 mil por mês Um senador ganhando só 40 mil por mês Galera, não tá dando mais Não tá dando mais pra gente fazer isso Então eu vejo que muitos países vão Não colocar apenas hipotecas forçadas Mas se adonar da propriedade privada O sonho molhado dos esquerdistas E aí vai ser o tal desse grande reset Eu vejo que é mais ou menos isso que vai acontecer Quando começar a quebrar os bancos Começar as instituições a quebrar As taxas de juros explodirem A inflação explode E aí o déficit não fecha As contas não fecham Cara, eu vejo que Só que pra isso dar certo Precisa começar a ser feito Nos países de primeiro mundo Precisa começar a ser feito Em países muito mais envolvidos que o Brasil Fiz na live passada Comentei sobre os grandes problemas do Canadá Tem um corte aqui no canal Que já foi pro ar Pra quem é membro aqui do canal, tá? Cara, eu juro pra vocês Que pra mim parecia que tinha ficado Bem curto esse corte Sei lá, 15 minutos Mas tá aqui, tá? Tá 28 minutos e 47 segundos O fim do Canadá, adivinha o culpado, tá? Só que isso que tá acontecendo no Canadá Do Canadá quebrar financeiramente Tá acontecendo na China Tá acontecendo em praticamente Todos os países da Europa Né? E foi o que eu falei pra vocês, cara Eu falei isso um tempo atrás Que eu falei assim Cara, a Alemanha cai antes do Brasil E o pessoal Pô, a Alemanha é país de primeiro mundo Você tá maluco Você não sei o que lá E papapã E só pra você entender um pouco Da economia da Alemanha Mais de 50% de tudo que a Alemanha produz É enviado pra China E a China tá na maior crise econômica Da história da China Entendeu? Então eles estão cortando um pouco As importações Então as empresas na Alemanha Tão tudo ferradas, irmão Porque não tão conseguindo produzir Vou mandar pra quem agora isso aqui? Não é assim, cara Pô, você sabe o tamanho da China, cara? A China tá vindo de um continente Né? Então, tipo Eu vejo que isso vai começar De cima pra baixo Tá? Isso vai começar De países muito mais Bem de vida E aí vai caindo Pros países mais Mais pobres E mais merdas, né? Particularmente Eu vejo que quando isso acontecer Se nós tivermos um governo De direita dentro do Brasil Pode ser que seja um grande salto Pode ser que seja Não é um grande salto lá do Malta Pode ser que seja um grande salto Pro Brasil Porque isso tende a não afetar tanto Eu vejo que não vai afetar tanto a gente Se nós tivermos um governo de direita Aqui dentro Quando isso for acontecer Mas pra mim isso é inevitável, né? A queda do sistema legado A queda do sistema de moeda fiduciária Isso vai acabar em algum momento Isso tá O Covid Ele só acho que acelerou um pouco mais Isso tudo Mas eu particularmente não acredito Que tenha uma Meia dúzia de famílias Que controlam tudo Que criam doenças E não sei Não acredito nada nisso O sistema vai cair pelo próprio peso Pelo próprio peso Que ele tem, né? Hoje mesmo, galera Só pra vocês terem uma ideia 80% de todos os impostos Cobrados no Brasil Vão só pra pagar funcionários públicos Entendeu? E o pessoal fala assim Não, por que nós temos uma saúde De qualidade inferior? Por que nós temos uma... Por que tudo é ruim no Brasil? Simples, cara Porque os 3 trilhões de reais Que são pagos em impostos Todos os anos 80% vão pra pagar salário De funcionário público Como que vai melhorar a saúde? Vai melhorar a educação? Vai melhorar as coisas? Se 80% de tudo Que é roubado da população Vai pra pagar salário Dessa galera? Não tem como, irmão Uma hora vai cair Sobre o próprio peso Vai acontecer o que aconteceu Na Argentina Um estado tão inchado Que o governo Começa a imprimir dinheiro Pra pagar as próprias contas Começa a gerar inflação Vira um ciclo vicioso E o estado cai Sobre o seu próprio peso Entendeu? É triste Mas é o que eu vejo Que vai acontecendo Essa relação de Grande reset Ou algo do tipo Não é? Não é?